Hoje aqui, Represa Bires, e a gente acabou de inaugurar a primeira usina de energia fotovoltaica flutuante do estado de São Paulo e a primeira que vai fazer geração comercial. Governador, desculpe interromper, mas usina de energia fotovoltaica é aquela em que nós colocamos uma placa no telhado e ela transforma energia solar em energia elétrica. Se juntarmos centenas destas placas em nossas grandes represas, teremos usina de energia eletrofotovoltaica limpa e sem ocupar os espaços cultiváveis. Mas, governador, quanto é que isso pode custar? Nesse primeiro momento, 30 milhões de reais investidos e a gente vai gerar energia para 4 mil residências. Mas logo isso aqui vai ser ampliado e a gente vai ter 168 mil placas gerando energia para 64 mil unidades. 64 mil unidades são suficientes para suprir toda a ação Caetano. No investimento de aproximadamente 450 milhões de reais. São Paulo é pioneiro nisso. A energia fotovoltaica no nosso estado já representa 6% da geração e hoje nós temos aí mais de 5 bilhões de reais que estão sendo investidos em projetos de geração fotovoltaica. E esse aqui é pioneiro, porque São Paulo tem que estar na vanguarda. Quem sabe, num futuro próximo, também possamos receber energia elétrica dessa fantástica usina. Afinal, governador, a Billings fica aqui pertinho.